Explica pra gente que história é essa de gandula. Hugo, meu abraço. Logo que recebi seu convite, vi e achei muito interessante, principalmente pelo cenário. Que beleza, viu? Obrigado, né? Você se sente confortável, você se sente em casa. Em casa, né? Batendo papo, conversando e conversando com o nosso futebol. Galento, muito obrigado. Faz tempo que nós nos vemos. A gente tem um bocado de história já também dentro desse futebol. E olha, gandula, naquela época... Que ano foi mais ou menos? Sei lá, 72. Eu tô com 61 anos, 72, 73. Antigamente, o gandula não precisava ser profissional, não precisava ser mal de idade. Eram garotos. O pessoal da minha época se lembra. Eram garotos que eram escolhidos na entrada do PV pra poder ajudar. Ajudar, pegar a bola e tudo. Voluntário mesmo, né? Voluntários. E tinha o pessoal da federação, que eu já conhecia. Tinha alguns que eu tinha já o prazer de estar junto com eles todo tempo. Eles escolhiam. E eu sempre era escolhido. Ficava ali atrás do gol. Sempre gostei de ficar do lado do gol da direita, o gol da esquerda. Não gostava do meio, não. Porque a sensação, a emoção é maior. Mas levei muito grito de goleiro, porque eu não segurava a bola. Demorava pra recorrer. O zagueiro não botava pro escanteio. Mas eu gostava. Já sentia dentro do futebol. Agora, como você falou, de jogador, eu tentei, viu? Juro que eu tentei, mas não deu. Para a posição. Eu queria ser lateral esquerdo. Porque o lateral esquerdo daquela época era o Marinho Chagas, era o Marco Antônio, o lateral do Fluminense e tudo. E eu queria ser... Tinha a história do Newton Santos também, né? Não, o Newton Santos eu peguei não. Mas também você tá me lascando. Mas eu falo assim, pra se moldar em relação ao futebol. Referência. Isso é uma referência, né? Ah, referência, tá certo. Como você é canhoto e tudo. Mas aí teve o treinador lá do Dente Leite, daquela época do Dente Leite. E o Vendigo. Aí chegou pra mim e disse, ô, gordinho. Gordinho, vem cá. Aí eu cheguei e pensei que ele tinha dado certo, né? Eu falei, vai estudar, vai. Vai estudar. Não sei, quando eu tô jogador, você não tem jeito, não. Mas eu era bom. Eu rogava bem. Vai direitinho. No futsal, no futebol de salão, eu ainda dava. No campo, não, que era muito grande. E o gordinho não aguentava muita carreira, não. Como gandula, que jogador você se lembra? Ah, eu tava trabalhando no jogo e ele tava jogando. E ele, tipo, eu admirava esse jogador. Ah, tem muitos, tem muitos. Goleiros, principalmente, né? Do lado do Ceará, o Hélio. Hélio Show. Hélio Show. Era um show mesmo. Quem viu o Hélio jogando. Era uma tranquilidade. Era o 101. Camisa 101. Fazia belíssimas defesas. E fazia defesas e brincar com a torcida. Ou que se fosse do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário. Naquela época tinha um grande volume de torcedor do Ferroviário. E havia aquela rivalidade grande. O Lulinha, do Fortaleza, também. Sim, muito bom. Era uma tranquilidade. Ó, Fidalguia. Um Dinho, ainda peguei um finalzinho da carreira dele. O Gilberto também. Teve vários goleiros que eu gostava mesmo do jeito. Porque, como a gente tinha uma relação muito próxima de repor a bola, vai rápido e tal. E não sei o quê. E vai pegar minha toalha, troca minha toalha, tá molhada. A gente ajudava até mesmo o goleiro, né? É disso aí. Mas eu vi muitos goleiros bons para licitar somente Fortaleza, do Ceará e do Ferroviário. Se eu me lembrar de outro dia, eu digo Cícero. Cícero também. Cícero. Eu fui desquecer o Cícero também. Eu peguei o Cícero bem novinho ainda também, trabalhando. Muita gente boa.